Assim, ó Vai ser difícil ter um problema Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber E mais que o seu telefone tocar Na prática da segunda manhã Enche a bebida, mas faça o que sempre fez Não me abertar nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Na prática da segunda manhã Eu não voltei atrás Eu já me pedi mais Mas faça o que sempre fez Não me abertar nenhuma vez Pisar em cenas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu não vou dar pra mim Você não vale a consigação Nenhuma lágrima me apagou Mas eu te considero que eu quero Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar na prática da segunda manhã Eu já me pedi mais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me abertar nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar na prática da segunda manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me abertar nenhuma vez Não me abertar nenhuma vez Diving E aí E aí